Música Talvez você encontra o preço, prazo, qualidade das lojas dos nossos anunciantes Eu estou na loja Big 10 aqui na Presidente Castelo Branco, centro de Delmiro Gouveia Vem pra cá, roupas de todas as marcas por um precinho que cabe no seu bolso Cartão de crédito, tudo, tem desconto, chega junto, dá uma passadinha aqui na loja Big 10 Eu só conheço você, comprava uma roupinha já pro final do ano, que tá chegando o Natal E o novo ano que se aproxima, roupas para criança, adulto, para mulherada Aproveita as festas de fim de ano e os outros eventos Final de semana, quer curtir uma calça bacana? Dá uma passadinha na loja Big 10 Essa eu recomendo aqui no centro de Delmiro Gouveia, tá bem perto de todo mundo aqui Chega junto, loja Big 10